Bom dia, boa tarde, boa noite Olha aí Estamos aqui em Pitanga Olha só que maravilha Firme na parada E aí meninas, olha aí só E aí Tranquilo Paulão Opa, esse cara sou eu Contra a luz não dá, né Esse aqui é o meu amigo Dentista Esse é o famoso dentadura E aí, beleza Aí gente Aí as máquinas todas aqui E nós estamos aqui então Em Pitanga Fui